Então antes da gente começar a detalhar os códigos de bloco, eu achei que valeria a pena se olhar para uma classificação dos mesmos, mesmo que seja simplificada. Então essa taxonomia, ela ajuda a visualizar as grandes áreas dos FACs, os Forward Error Correction Codes. Então basicamente os códigos de bloco são os que a gente vai estar estudando na sequência, mas também tem os códigos convolucionais, que são associados a uma estrutura chamada de treliça. E um exemplo proeminente desses códigos convolucionais são os códigos turbo. Eles são códigos relativamente recentes e eles são tão bons que eles se aproximam do que é o melhor teórico em termos de teoria previsto. Ou seja, são códigos que se aproximam da capacidade, fazem com que o desempenho do sistema seja próximo à capacidade do canal. Então esses Capacity Approaching Codes, que são representados aqui não só pelos turbo, mas também pelos LDPCs, eles são códigos que são de relativa complexidade, o custo computacional deles é relativamente alto, mas eles tem um desempenho muito bom e tem muitas pesquisas ainda recentes nesses códigos e derivados deles. Entre os códigos de bloco e os códigos convolucionais, ainda há o que se pode considerar uma terceira categoria de FEC. Alguns autores acham que as técnicas que usam a própria modulação de uma forma codificada ainda se inserem em FEC e outros não. Outros consideram que o FEC se resume só a códigos de bloco e códigos convolucionais. Mas aqui, usando esse tipo de abordagem, incluindo as técnicas de modulação codificada, elas podem então ser vistas como duas, tendo duas sub-áreas justamente com a mesma classificação de códigos em bloco versus convolucionais. Então, tem o Block Coded Modulation, quando você mistura código de bloco com a modulação, e o Threadless Coded Modulation, quando você mistura os códigos convolucionais com a modulação. Então, voltando aqui para os códigos de bloco, tem os códigos lineares e os não lineares. Nos lineares, a relação como o nome diz é linear, então a composição das palavras códigos é feita de uma forma linear, em relação aos vetores de informação, com os bits de informação. E esses códigos são muito mais utilizados porque eles têm estrutura que permite simplificar o codificador e o decodificador. Códigos de bloco poderiam ser vistos como implementados a partir de grandes tabelas, como se chama look-up tables, ou seja, tabelas onde você vai e busca a informação e são basicamente sistemas que poderiam ser vistos como dependendo apenas de tabelas. Mas o problema é que para os códigos práticos, essas tabelas ficariam com um tamanho tão grande que é preciso ter uma estrutura para simplificar a codificação e decodificação. E nesse caso, os blocos lineares permitem tais estruturas como a gente vai ver. E por isso, os códigos não lineares, apesar de eles existirem, haver pesquisa e eles poderem ter desempenho eventualmente melhores que os códigos lineares, eles acabam sendo usados, no caso dos não lineares, em aplicações específicas e são muito menos comuns do que os blocos lineares. Então, a gente já falou do LDPC, que é uma categoria de códigos de desempenho muito bom. E também tem dentro dos lineares os códigos cíclicos, que eles permitem, então, um codificador e um decodificador bastante rápido, bastante eficiente em termos de custo computacional. E para esses códigos, então, existem tanto o GOLAY, quanto o BCH e muitos outros. Mas aqui, para fins de nos organizarmos, os BCHs, eles podem ser vistos como uma generalização dos códigos de HEMIN. E aqui, então, está indicando que os HEMIN codes são esses casos particulares de BCH. E também tem o READ-SOLOMON, que é normalmente um código que não é implementado em binário, ou seja, ele é muito visto, por exemplo, sendo implementado com alfabeto de 256 símbolos possíveis, ou seja, usando 8 bits por símbolo, e é bastante útil, bastante usado em várias aplicações. Então, aqui o caminho que a gente vai fazer, no termos do nosso interesse, é pelos códigos lineares, em prol de um melhor custo computacional. E aí, a gente vai falar também dos códigos cíclicos. E aí, descendo aqui, para falar um pouco do código de HEMIN, e o livro-texto, então, aborda mais algumas outras categorizações e faz uma discussão mais abrangente. Mas aqui, a nossa vai ser apresentar o básico de códigos lineares, os conceitos de álgebra linear, depois passando para os cíclicos e dando exemplos relacionados, principalmente, com os códigos de HEMIN. E aí, descendo aqui.